O 2R se ligou, deu um toque no LD O lindinho Iago Gomes, chamou o mano LCA Não chora não novinha, não chora não Já que deu mole pra tropa, vai ter que sentar em montão Já que deu mole pra tropa, vai ter que sentar em montão Minha mãe me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Assumo dessa tabacada, tu vem me fuder também Bota o dedo na boca, tenta seduzir os cria Desce, desce, vai Então sobe, sobe, vai Então desce, desce, vai Vai, vai Paralho, mano, é um barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, é Mostra pro DJ 2R como que tu é essa foda Mostra pro DJ 2R como que tu é essa foda Vem, 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 vem Com essa cheira, 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 com essa cheira O lindinho Iago Gomes, já vou, mano, ele seia Não chora não, novinha Não chora não Não chora não, novinha Não chora não Já que deu mole pra tropa, vai ter que sentar em montão, novinha Não chora não, novinha Não chora não Não chora não, novinha Não chora não Já que deu mole pra tropa, vai ter que sentar em montão Já que deu mole pra tropa, vai ter que sentar em montão Vem, mãe, me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Assumo dessa tabacada, tu vem me foder também Bota o dedo na boca, tenta seduzir os cria Desce, desce, vai Então sobe, sobe, vai Então desce, desce, vai Vai, vai E pina a bunda trava E pina a bunda trava E pina a bunda trava Mostra pro DJ 2R como que tu é safada Mostra pro DJ 2R como que tu é safada Vem, 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 vem Com esse cheiro é Caimim Vem, 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 vem Com esse cheiro é Caimim